Então vamos conferir hoje o que chegou na atualização do servidor chinês, como quem será o primeiro cavaleiro do The Lost Canvas, uma nova skin, um novo easter egg batido aqui no servidor chinês e o nerf que o camus divino teve. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Neng San, que se ia oi. Então bora conferir essas novidades, começando pela abertura, a tela de inicialização do jogo, que aqui, pra quem não sabe, que quando lançam um banner, eles deixam a abertura com o banner. Fica aí durante o tempo do banner, que aqui é 5 dias e não 7, igual é lá no global, beleza? Só pra galera que gosta de chinês, até aqui o banner é pior. Então bora lá conferir o que chegou aqui e vamos conferir quem que tá vencendo do primeiro cavaleiro do The Lost Canvas. Então foi! Aqui nós temos o nosso primeiro easter egg, Karei, será que um cetro, que personagem que tem cetro aqui no jogo? Athena, Artemis e Saori. Quem que vocês acham que esse easter egg está relacionado? Então, discutindo lá no zap do canal, a gente descobriu que sim, é a Saori aqui daquela, por isso que eu falei, easter egg batido. Porque é o cetro da Saori, da skin nova que chegou lá no servidor global, quando chegou o CR da Saori. E aqui no chinês ainda não chegou aquela skin da Saori. Então é a primeira vez que eu vejo alguma skin do chinês, sendo a última, a Saori foi lançada a primeira no servidor japonês. Eu acho que o do Shuri também veio aqui por último, foi pro global, não sei. Mas esse aqui é o cetro da Saori, né? Então, como eles não tem a skin da Saori aqui e daqui, então é isso. O próximo aqui é o evento do The Lost Canvas, a votação, beleza? Vou apresentar pra vocês. O Camus está no banner, deve ser o vídeo da noite, tá? Se não sair nada aí de notícias urgente pra sair, deve ser... Eu vou gravar após esse vídeo aqui, eu vou gravar três vídeos em sequência, né? Que vai sair aí, se não tiver algum vídeo pra pular, que vai ser esse, invocações do Camus e gameplay do Camus. Cara, a asa dele aqui tá muito mais top, olha só. Aqui sim o Camus tá bonitão, tá? Aqui ele tá mais pontiagudo e tal, mas por que não ficou desse jeito, né, velho? Pô, ele poderia ter um rework e aí ficar mais pontudo assim, ao invés de mais arredondado, né? Então, beleza, tá o Camus aqui, ó. É, é esse é o Camus, né, galera? Eu não gostei dessa asa, ele tá mais bonito que o Camus normal? Tá mais bonito, tá? Então, beleza. Vamos então falando aqui das votações. Aqui temos dez cavaleiros, tá? Tiraram o Shion e do Doku, nossa, não sei quem que especiaria. Voto no Shion e do Doku, né? Fala sério, ao invés de personagens inéditos, personagens iguais. Mas, enfim, pelo menos eles fizeram esse favor de tirar o Shion e do Doku. Então, nós temos dez personagens. Como vocês podem ver, eu posso fazer uma votação. A data aqui parece que é de cinco dias também. Normalmente, os eventos aqui é cinco dias, né? Ou no servidor chinês, que é o período do banner, como eu citei pra vocês também. E aqui no momento que eu clicar em votação, já vai apresentar o resultado de todo mundo. Pra quem participou do evento do lançamento da skin do Cana de Gêmeos, é a mesma vibe. Eu olhei no outro servidor, que essa conta que eu utilizei é do membro do canal, mas eu criei em servidor diferente. Eu entrei lá na conta dele, do Milton, aí eu vi lá o resultado, ele já tinha votado, não apareceu quem que ele votou. E entrei na minha conta aqui e vamos ver se vai ter aquela soma do que ele teve no meu. Eu entrei que tem mais ou menos umas uma hora no servidor dele. E tinha lá, no primeiro lugar, vinte e cinco mil, segundo, uns oito mil, tá? Então, vamos seguir aqui e... Olha só, eu vou voltar no carinha que nunca apareceu no Jamel. O único signo que nunca apareceu no Jamel, tá? Todos esses aqui já apareciam no Jamel. O Divino, a Gelo sempre teve, o Shura já teve seus dias de glória. Leão, já vi já o nosso amigão Dante, né? Mitando com ele quando ele despertou. Milos sem comentário, tem sua versão divina. A Yolos, quando lançou então, sem comentários. A Araya Sheik, né? Desde que lançou, depois foi resgatado por seu despertar da armadura. Afrodite, não tem nenhuma outra versão além dele mesmo. Sempre mitou. O Saga, no caso, Gêmeos, temos o Kano, né? Que desde que apareceu, sempre tá no Jamel. Vocês viram que eu pulei um. Então, é esse que eu vou querer votar. Sim, Manigold e The Cancer, que eu sei que não vai vencer. E aqui já tá o resultado parcial. Tava assim, ó. Tá somando. Então, em uma hora. Tá com 26 mil aqui. Mais um Cavaleiro de Gêmeos, galera. Não! Não! E temos o Albafika aqui como segundo lugar. Eu falei pra vocês que os que parecem no anime poderiam ter mais votos, né? Na minha teoria, mas não está de acordo, né? Porque, por exemplo, o Alcide, ele parece um anime mitano. E não tá bem votado aqui. O... Jaquaro, não sei o nome da galera. Eu vou falar só o signo. Não, Jaquaro. Ninguém quer saber Jaquaro. Ainda mais que lançou o Campos Divino agora. Mesmo se ele vencesse, eu duvido que a GTI ia lançar ele, talvez, em janeiro, né? Janeiro ou fevereiro, quando deve lançar o primeiro The Lost Campos. Eu duvido. Porque eles não fazem, tipo, menos de três meses repetirem siglos. Toro, ninguém liga pra Toro, véi. E ele também não parece tão legal no anime. Esse daqui é o mais forte, né? Que no mangá diz. Cara, esse escorpião... Por essa cara de psicopata, eu fico imaginando, tipo, um saga maligno de escorpião. Seria, tipo, um milho de escorpião com uma estética meio saga maligno, cara. Eu vou achar muito doido se eles fizerem esse carinha aqui de escorpião com uma cara de psicopata. A armadura é mais bonita, né? Mas, enfim. E aqui, ó. Tem uma teoria do porquê que esses daqui podem ser os mais votados. E como eles parecem aqui na frente também. Lógico que eles parecem também no anime, né? A de virgem não brilha tanto assim, né? Mas, enfim. Ele bate mais no tema, se eu não me engano. O que que acontece? Deve ter alguns jogadores que não apertaram aqui pro lado, né? Então, não sei se alguém deu essa misplay. Mas, pelo que parece, o ranking vai ficar entre o Gêmeos e o Albafica. O que que acontece? Aqui, dificilmente pode mudar se não tiver uma campanha pra algum outro personagem. Um youtuber fazer alguma campanha. Eu não vou fazer no caso, né? Eu gostaria só de algum personagem que não parece tanto no Jamel. Aqui é o meu argumento do Money Gold. Se isso tocou os seus corações, caiu o Money Gold. Que eu sei que muitos jogadores viagem no Money Gold também. Agora, eu achei estranho de Gêmeos. Ele nunca apareceu no anime. Será que no mangá, ele... Pelas histórias que eu já ouviu falar, ele dá uma desmitada lá. Mas, enfim. É, a galera gosta mesmo de Gêmeos. Não é o que... Ou pode ser isso também. Então, é isso aí. A gente tem grandes chances de ser aí alguém de Gêmeos. O próximo Cavaleiro de Ouro. Mas, vamos lá. Deixa eu apresentar mais aqui o que que chegou aqui de evento pra vocês. Temos a Roda da Infortuna. Tosca pra caramba. Porque aqui é duas vezes, né? Nem é três vezes, igual no global. O programa já avançado. Uau, vai ajudar aí, né? As invocações. Mas, aqui, a restituição, né? Cara, o Campo Divino tá muito top nessas imagens. O modo story, né? Masmorra do Campos. Aqui, a troca, né? Igual a gente tá tendo do Shura. E acabou só esses eventos. Triste. É triste. Aqui também chegou a skin da Atena, né? Que eu achei que seria a Sasha, mas não é. Então, a paleta de cores diferente. Como eu disse, eu achei ela até interessante, né? Comprada ao Hark. Ah, sei lá, velho. Eu achei legalzinho. Eu não gosto muito da paleta de cores original dela também. Mas as paletas de cores também não gostam muito também. Mas, enfim, eu não achei feio. É diferente. Nem sempre diferente é feio, tá? Então, é isso. Agora, eu gostaria de apresentar pra vocês também a casa que... O Camus Divino está. Vamos falar sobre o Camus Divino. Ele tá na casa do Arayashiki. Vamos ver se eu acho o Arayashiki aqui. Eu nem tenho o Arayashiki aqui, ó. Ah, beleza. Temos o Camus Divino. Isso aí é um problema. Porque... O que é horroroso, né, velho? Eu tenho o Kiki, eu tenho... Ah, eu tenho... Eu não tenho esse cara aqui, né? Esse aqui meu tá 4 estrelas. A armadura tá 5 estrelas. Eu já fiz vídeo no canal. Vou deixar indicado nos cards. Se você quiser ver a gameplay da armadura dos mortos. Alterando o talatos, velho. Foi... Foi sofrida a live. Mas rendeu um vídeo aí. Ah, vou deixar nos cards. Quem sabe futuramente eu trago mais um vídeo sobre ele. Beleza? Aqui... Ou... Os vínculos. Deixa eu... Pegar aqui o que eu traduzi dos vínculos pra vocês. Os vínculos do Camus. Eu vou deixar aí na tela. Se vocês tiverem algum tradutor melhor do que o meu. Deixa aí nos comentários. Vou deixar ele aqui na tela. Se alguém conseguir traduzir. Alguém entender chinês, né? Aqui é os vínculos, tá? Vou só dar uma... Olhada na minha cola aqui. Aqui parece que ele vai ter vínculo com... Deixa eu ver aqui. Camus. Normal. Né? Aqui tá falando Glácia. Eu não sei se... Seria Yoga Exisne. Provavelmente ele deve ter algum vínculo com Yoga Exisne. Mas não tá escrito aqui na minha tradução. E parece que esse Exak também. Deve ser Izak, tá certo, galera? Eu acho que deve ser isso. Os outros que aumentam aqui. Tigre Infantil. Eu não sei o que seria Tigre Infantil. Talvez possa ser Leão. E no caso seria o Ayori de Leão, tá? É... Aqui eu tenho Eória. Pode ser esse aí. Agora Tigre. Não sei quem que vai ser Tigre, galera. Auridibi Arudibar. Não sei quem que é Arudibar. Também. Mas deve ser Arudibar, se não me engano, é Aldebaran Divino. Eu lembro que na tradução do Aldebaran, o nome dele ficava escrito como Arud. Viu? É complicado traduzir do chinês, galera. Então ele vai ter esse vínculo também. Ele também vai ter vínculo aqui com Atena. Diz que tem Poseidon. Que tá bem escrito certinho aqui. Poseidon. Então vamos novamente, que deve ser o Camus normal. Beleza? Aqui parece que vai ter Milo. Mas deve ser Milo também de... Divino, né? Provavelmente ele deve ter vários com a galera Divina aí. Ele só não teve aqui com o Doku Divino, pelo que parece. É, o Doku Divino, quem mais Divino sobrou? Não me lembro. Então parece que não teve Doku Divino ali. E agora eu vou falar sobre as alterações das skills que tivemos no Divino mais antes. Eu espero que vocês estejam curtindo a vaga do vídeo. Pra deixar aquela moral, com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Beleza, galera? Então vamos lá. O Camus, ele teve um nerf. Não foi um nerf tão grande, mas vai custar 3 livros azuis. Esse Camus Divino. Beleza? A mais. E no caso, o que vai acontecer? Aqui, vou dar sugestão de build pra vocês. Eu colocaria o Camus. Vocês vão ver a nova formação de gelo. A nova formação de gelo tá top. Ele vai substituir Yoga de Cisne A e Cisne Negro. Fica com essa dica. Ele substitui 2. Mas no vídeo da gameplay dele eu vou falar mais. Eu vou ver se eu faço 2, 3 lutas. Dependendo da duração das lutas. Mas espero fazer 3 lutas aí pra vocês. Deve sair amanhã se não sair nenhum vídeo mais urgente. Beleza? Então, beleza. Então aqui, um build barata. Barata. 1, 4, 5, 4. Aqui que foi a alteração. Aqui, ele foi pra level 4, tá? Pra colocar 2 congelamento no pé dos inimigos. Antes aqui era no level 3. A única coisa que nós não conseguimos testar aqui, porque não tem como jogar com ele com um level inferior além do 5. É se esse 80% de chance se não congelar o pé do primeiro, ele vai congelar o pé do segundo e terceiro. Ou é tipo assim, só vai do primeiro e segundo e hip terceiro, saca? Né? Tipo assim, ele sempre vai colocar 2 se a galera, se ele não passar no teste. Isso não dá pra saber. Só vamos poder testar ele quando fazer uma build barata dele lá no servidor global, tipo, jogando com ele e tudo um, né? Então é isso aqui, o casulo, né? Pra ele permanecer com o casulo, 100%, nível 5. Aqui é pra aumentar o acerto de status dele. Daria até pra colocar menos, talvez, né? Talvez um 3 aqui, só vai alterar 10%. Se você socar infinito acerto de status, ainda mais que vai dar pra pôr carta nele. É carta ou é lotus? Aumenta bastante acerto de status. Você não vai, talvez, botar speed nele. Ainda mais que você não vai precisar nem de joga de cisne, né? Talvez, né? Que vai ser uma opção, não uma obrigação, tá? Que agora, atualmente, é uma obrigação yoga de cisne A. Mas vai ser uma opção com camus divino. Então, 60% aqui, talvez, fique uma build barata. Então, 1, 3, 5, 4. Vai dar 10, 19 livros. E aí, hip e ataque base. Aí, se você quiser uma build mais interessante e tal, que você use ele custo zero também. Aqui é nível 5, tá, galera? Ele tem aqui 100% de chance de colocar selo no pé. Que aqui, vocês podem ver que não tem um parênteses do acerto de status. Então, eu não sei se, por exemplo, aqui eu colocar no level 4, que é até interessante, 80%. Se ele ativar os 20% de erro, ele tem um acerto de status, saca? Ou é 20% de erro mesmo. Então, por isso que fica essa dúvida referente aos up skills do camus divino. E o resto é só melhorar mesmo, pra ficar top de linha. Então, camus divino, ó. Delícia, delícia. Tô muito hypado. Ele parece que vai se tornar a meta. Eu tenho forte expectativa, que vai ter muito ele no PVP. Eu vou trazer vídeo do PVP dele amanhã, talvez. Vamos ver se eu consigo pegar alguns PVP dele aqui em live. e também os meus vídeos dos duelos sagrados aí do camus. Cara, vai ter muito vídeo de camus hoje e amanhã. É somente camus, fechou? Então, é isso, Cabralhos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as novidades dos servidores chineses. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns de cabelo nos cargos. Vai ter esses aí na tela. E aguardo vocês na perda da tarde, pra gente ver isso daí referente ao camus. Devo abrir live aí entre uma, duas horas. Estender aí até umas quatro horas. Aguardo vocês também, beleza? Quem tiver de boas aí esse horário. Link do canal no YouTube, nem lives. E na Twitch também, nem PlaySS. O link na descrição. E como nós descobrimos que tem grandes chances do Cavaleiro de Gêmeos ser o Cavaleiro novo aí do The Lost Canvas, comenta aí quem que você gostaria que fosse, né? A gente sabe que mesmo perdendo, qual que seria a sua vontade para o segundo Cavaleiro, né? Gostaria de ter essa informação de vocês também, fechou? Para mais vídeos, vai ter alguns indicados nos cargos, como a review que eu já tenho aqui do Campos de B na gameplay dele. Ele jogando sem a formação de gelo. Esses aí na tela. Valeu e fui! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri